William Tardelli, William Tardelli, voto jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal do Comando 94, bem como da Sais William Tardelli e também da Rádio Cidade. Estamos aqui na madrugada desta segunda-feira, 3 de fevereiro deste ano de 2020. Uma hora e 30 minutinhos acompanhando os trabalhos do 37º Batalhão. A equipe Tático Move comandada pelo Sargento Hugo, também Cabo Joubert e Soldado Robson, na apreensão de uma quantidade considerável de droga, bem como a apreensão de um menor de 17 anos de idade, três munições, dinheiro, uma balança de precisão e um colete balístico apreendido dentro de uma residência no bairro Francisco Duarte. O Sargento Hugo, comandante da equipe Tático Move, na noite desta segunda-feira, fala para a gente como foi o trabalho da Polícia Militar nessa ocorrência. Boa noite Tardelli. Durante o patrulhamento preventivo, direcionado para os locais onde ocorre o tráfico de drogas, deparamos com um indivíduo parando uma motocicleta na porta de uma residência. abordamos e verificamos que era um indivíduo menor, bastante conhecido no meio policial, já foi preso em outras oportunidades por tráfico de drogas, e indagamos por que ele estava parando ali. Aí ele falou que ele estava parando ali porque conhecia um vizinho, alguma coisa assim, e a gente desconfiou que tinha um barraco bem de frente onde ele tinha parado. Aí o Cabo Joubert pulou lá no muro desse barraco, a porta estava aberta e bem no sofá estava lá a identidade e a carteira de trabalho dele. Aí diante dessas suspeitas aí, a gente averiguou o barraco e dentro da geladeira estava uma bolsa contendo a droga. A princípio esse indivíduo já tem passagens pela polícia, sargento? É, esse menor aí já tem várias passagens por tráfico de drogas, se eu não me engano duas, e por outros crimes também. Os militares conseguiram localizar o que de material dentro da residência? É, dentro dessa bolsa que estava dentro da geladeira, tinha um, acho que 31 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 50 gramas cada. Dentro de uma meia escondida, estavam três munições, calibre 32, e um colete balístico, além de R$ 137,00 em dinheiro. Então a gente viu que essa droga já estava praticamente preparada, então aí para o comércio, venda, distribuição? É, ele já tinha dividido os pedaços em 50 gramas, aí sempre que o pessoal chegava, ele já tinha pronto ali para entregar. Não diferente de 2019, 37 batalhão, equipe tático móvel, demais policiais militares ali do 37, um combate intenso aí o tráfico de drogas e demais crimes em nossa cidade, sargento? É, positivo, Tardé, nosso trabalho é sempre esse, sempre estar atento a tráfico de drogas, roubos, furtos e demais crimes. Então tá aí, pessoal, falamos com o sargento Hugo, comandante da equipe tático móvel do 37 Batalhão, na noite desta segunda-feira, madrugada adentro de segunda-feira, daqui a pouco já amanhecendo aqui em nossa cidade, é o combate intenso ao tráfico de drogas em nossa cidade, realizado pelo 37 Batalhão de Polícia Militar, equipes tático móveis da noite de serviço desta segunda-feira. Qualquer momento a gente pode voltar, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, com mais informações do Mundo Policial, para o Comando 94, bem como para o site William Tardelli e também pela Rádio Cidade. Um abraço! William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.